Eu quero uma lua plena Eu quero sentir a noite Eu quero olhar as luzes que teus olhos não me deixam ver Agora eu vou me ver Eu quero sair de manhã Eu quero seguir a estrela Eu quero sentir o vento pela pele O pensamento que fará Uma louca tempestade Eu quero ser uma tarde difícil Quero que a chuva corra sobre o pior O rio que por rua escorre em mim As águas que me querem levar por longe A morte que me faça me esquecer Sentir Eu quero partir de manhã Eu quero seguir a estrela Eu quero sentir o vento pela pele O pensamento que fará Uma louca tempestade Eu quero uma lua plena Eu quero sentir a noite Eu quero olhar as luzes que teus olhos não me deixam ver Agora eu vou viver Agora eu vou viver Quero ser uma tarde gris Quero que a chuva corra sobre o pior O rio que por rua escorre em mim As águas que me querem levar por longe Estou longe que me façam esquecer Estou longe que me façam esquecer Estou longe que me façam esquecer Obrigado.